da reunião ordinária de plenário, então, da tarde desta terça-feira, que foi aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Zé Reis. ...em 25 de fevereiro de 2021. A presidência do deputado Antônio Carlos Arantes, às 14 horas e 10 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião, declara aberta a reunião. A deputada Leninha, segunda-secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Charles Santos, primeiro-secretário DOC, lê as correspondências constantes dos ofícios números 547, 560, 562, 584, 586, 589, 591, 593, 602, 609, 610, 619, 630, 31, 642, 651, 652, 654, a 657, 2.021. E suposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra dos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhadas os projetos de leis número 2.472, 2.493, 2.495, 2.501 e 2.503 de 2021. E os requerimentos, número 7.403, 7.417, ambos de 2021. Profere discursos à deputada Leninha e os deputados Bernardo Mocidas, Sargento Rodrigues, Coronel Sandro e Doutor Jean Freire, o qual, no decorrer do seu pronunciamento, suscita questões de ordem, solicitando que seja feita um minuto de silêncio, em sinal de pesar pelas mais de 250 mil vítimas do Covid-19 no país. Após homenagem póstumas, proferem discursos os deputados Doutor Jean Freire e Cleitinho Azevedo, esgotando o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da ordem da reunião. Em sua primeira fase, momento em que são submetidos a votação nominal e aprovados para cada um, por sua vez, os requerimentos 756 de 2019, 4.595, 4.619, 4.648, 4.803, 4.943, 5.709 e 5.710 de 2020. Este, na forma do substitutivo número 1, requerimentos número 5.892 de 2020, na forma do substitutivo número 1, requerimentos número 6.355 de 2020, na forma do substitutivo número 1 e 6.692 de 2020. Após a questão de ordem, suscitada pelo deputado Raul Belen, o presidente verifica de plano a inexistência do quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para a ordinária terça-feira, dia 2 de março, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. É o que temos, senhor presidente. Muito obrigado, deputado José Reis. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra... Com a palavra o deputado Andréa de Jesus, para proceder à leitura das correspondências. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem de número 117, de 2021. Encaminhando substitutivo ao projeto de lei de número 1202, de 2019, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir o regime de recuperação fiscal e dar outras providências. Mensagem de número 118, de 2021. Encaminhando o projeto de lei de número 2508, de 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar, em decorrência do termo judicial, de reparação dos impactos socioeconômicos e socioambientais, que especifica. Mensagem de número 119, de 2021. encaminhando o projeto de lei de número 2509, de 2021, que cria o Centro Mineiro de Controle de Doenças, ensino, pesquisa, vigilância, em saúde, Ezequiel Dias, e altera a lei de número 22.257, de 27 de junho de 2016, que estabelece a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo do Estado e da outras providências. E a lei de número 23.304, de 30 de maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências. Essa é a correspondência, presidente. Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus. Senhoras e senhores deputados, diante do agravamento da pandemia do Covid-19, a mesa da Assembleia ressalta a necessidade de uso contínuo de máscara e solicita que o utilizem durante todo o período de permanência no plenário, inclusive quando fizerem o uso da palavra. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Elita Aquínio. Com a palavra, deputado Elita Aquínio. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, venho a essa tribuna, falando diretamente aqui do meu gabinete, para me manifestar sobre as OS em Patos de Minas. Mas, antes de mais nada, queria agradecer ao professor Cleito e ao deputado professor Cleito e ao deputado Jean Freire, meu colega de profissão, pela manifestação em defesa do patrimônio de Patos de Minas, no que tange a saúde, do patrimônio do povo e a história também, protegendo a história do hospital e a história daquela cidade que recebeu, vamos dizer assim, com surpresa, a notícia do edital para o credenciamento, edital de contrato de gestão para o credenciamento com entidades das organizações sociais que não visam lucro. Então, eu queria aqui fazer um histórico inicialmente, agradecer aos senhores deputados, que eu já disse, o professor Cleito, Jean Freire, e falar um pouquinho da história do hospital para depois a gente descrever mais. Eu espero que eu tenha aí mais um minuto ou dois de tolerância, viu, senhor presidente? O Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, tem uma longa e bela história que começou pela iniciativa do povo e a ele está ligado durante toda a sua existência. Em 1930, foi inaugurado pelo governador eleito, Olegar Maciel. Em 1975, a Funed assumiu a direção do hospital e, em 1978, passou a ser administrado pela FEMID. Na década de 80, fui nomeado diretor e idealizamos a construção de um então moderno pronto-socorro com 1.900 metros de área, que foi construído com a ajuda direta da população de Patos, através da Associação dos Amigos do Hospital Regional e das Prefeituras de Cidades Vizinhas e outras pessoas. Posteriormente, foi necessária uma reforma e ampliação do hospital, que estava em condições precárias de acomodação, para conjugar com o pronto-socorro e adequar à prática da boa medicina. O hospital, então, se transformou num hospital moderno e complexo, classificado como um dos melhores entre os do mesmo padrão da FEMIG, que são 20 unidades. Durante esse período, nossas reivindicações de melhorias foram sempre atendidas pelo então vice-governador, Armindo Corre. Em 2015, o hospital passou por um processo de acreditação que equivale ao selo ISO. Essa é a pequena história. Agora, recentemente, convidamos o secretário da Saúde para ir a paz e verificar em ló a pandemia e as dificuldades da região no enfrentamento da doença que mata tanto que é essa COVID. O secretário compareceu no dia 23 de fevereiro desse ano, visitou o hospital regional e noticiou que estava sendo providenciado uma edital da FEMIG que tinha como objeto um processo de seleção pública de entidades sem fins lucrativas, OS, para celebrar contrato de gestão para gerenciar a administração hospital regional Antônio Dias. Que belo presente. A seguir, visitou a Câmara Municipal e o Hospital São Lucas, depois o secretário se dirigiu ao hospital... O Hospital São Lucas é um hospital de convênio que está em atrito com a Secretaria de Saúde, não cumpre com a Prefeitura, porque lá é gestão plena. E, a seguir, visitou a Câmara Municipal e o Hospital São Lucas. Depois, o secretário se dirigiu ao hospital de campanha da COVID e prometeu melhorar as condições de trabalho, equipamentos e aumentar o número de leis. Esse hospital funciona lá como era um ambulatório e muito bem construído pela Unipam, que é lá que serve para os estudantes de medicina frequentarem. Para nossa surpresa, no dia seguinte foi publicado a edital, sem maior diálogo com o povo e seus representantes, uma decisão vertical e imposta, onde preceituava que a gestão do hospital Antônio Dias seria feita por uma OS, uma gestão privada de um serviço essencial, que é a saúde. A reação da maioria da população foi desfavorável a essa decisão. Frisa-se que o governo age de forma antidemocrática quando imperiosamente decide que o hospital regional deve ser administrado, deve ter administração privada, sem ouvir a população ou seus representantes. Não ouviu ninguém previamente. A maioria da população hoje se manifesta contrariada com tal decisão, imposta sem qualquer aviso ou diálogo. Essa atitude nos parece fruto de uma falsa percepção de superioridade da administração pública que presume saber mais das necessidades da população do que o próprio povo. O povo é sábio. O povo sabe o que quer. O momento desse processo de licitação é perversa. Perverso. Acontece durante a pior pandemia da história enfrentada pelo povo. Do planeta, é lógico. O hospital terá que se adaptar durante uma imensa crise, havendo risco de demissão com esse contrato, se for realmente vencido. Ele vai ter muitas alterações na administração. E o objetivo principal do governo é cortar custos na manutenção do hospital quando deveria se preocupar em aumentar os investimentos para combater a COVID. Segundo a revista Valor Econômico, o governo sequer investiu o mínimo constitucional de 12% na saúde da emenda 29. Lucro é vida. O lucro é a vida. É atender bem o cidadão. Vida não é matéria de mercado. Saúde é coisa séria que o Estado tem o dever de administrar e não pode se esquivar desse dever de cuidar dos doentes, cuidar da saúde. A simbiose entre o governo e as OES pode degenerar as relações no sentido público. Texto recente de Armino Fraga na Folha de São Paulo, aduce favorável a parceria com as OES para gestão de serviço público. Sim, mas que a educação e a saúde devem ser melhores avaliados, pois são indicadores sociais prioritários de um governo e de serviço público, não podendo ser delegados para a iniciativa privada. Ele assegura que esse modelo deveria ser mais estudado na saúde e educação, pois tem casos que devem, que deram certo e outros que não deram e se arruinaram. E a saúde e a educação não podem servir como testes de um sistema que não tem comprovação da sua eficiência. OES não tem comprovação de eficiência em saúde e educação. A gestão feita pelo OES é arriscar a vida e o futuro das pessoas na saúde. Os pontos negativos mais destacados são a instabilidade para os servidores públicos que não sabem como será o seu futuro. os efetivos podem ser realocados e os contratados podem perder o emprego. Aí transforma-se numa situação e em circunstâncias graves de sobrevivência e no momento em que o Estado deveria investir mais em saúde está direcionado em cortar gastos. Outro ponto negativo é a dificuldade de se implementar alguns dos preceitos do SUS como atendimento universal e integral. Direito público não se confunde com direito privado. Essa adaptação torna-se muito difícil, muito complexa. É um verdadeiro novo ordem que precisa muito bem ser avaliado, ser analisado para que não aconteça mais desastres na saúde como tem acontecido no Brasil, em Minas Gerais e nos municípios. Ponto crucial da parceria é o contrato de gestão. Esse tem que ser bem feito quando implantado. Lá devem ser definidos pontos obrigatórios para parceria, como, por exemplo, as observâncias de procedimentos para serem executados pelas OES. O contrato de gestão não tem como critério a execução de atendimentos de qualidade em quantidade e em quantidade, prevendo apenas uma taxa mínima de aceitação. Se tem a taxa mínima de aceitação, ele vai preferir as que dão menos gasto. Ao nosso ver, e gasto com saúde tem que acontecer, ao nosso ver, é que muitas das entidades que assumem gestão nesse modelo são entidades criadas por empresas gestoras de grandes hospitais privados. Assim, uma rede privada pode instituir uma associação sem fins lucrativos e transformá-la em OES e assumir a gestão de hospitais públicos. Isso pode levar a uma redução dos serviços oferecidos pelo hospital público para que muitos procedimentos desemboquem no privado. É uma relação promíscua. Pode haver utilização das instalações públicas para atendimentos de pacientes da rede privada. Isso é grave. Podem haver parcerias utilizando-se servidores e bens públicos para benefícios de entes privadas. Além disso, muitos serviços de hospital são terceirizados e não fica claro se a escolha caberá à futura gestora ou se passará por processo de licitação. Caso a gestora escolhe livremente, poderá ser uma maneira de passar serviços públicos pagos pelo Estado para as redes privadas de livre escolha da gestora. Olha que situação complexa para um gestor público, aceitar o gestor privado e as relações podem degenerar. Passa um serviço essencial como a saúde para o OES é atestado passar um serviço essencial para a saúde. As OES é atestado público de ineficiência da gestão pública. Seria a iniciativa privada mais confiável e interessante para o povo? Ao meu ver, a Fundação João Pinheiro pode, por meio de um projeto piloto, formar servidores que seriam bons gestores para a saúde pública no Estado e, inicialmente, indicar bons gestores de saúde para quem já é servidor, constituindo um grupo de gestores com menor gasto e maior eficiência. Por fim, ressalta-se que o hospital regional localizado em Paz é um laboratório para o governo para a implementação da gestão hospitalar por um ente privado. Isso é o que nós estamos sentindo. É uma decisão vertical, embora legal, tomada pelo Executivo, sem que o Legislativo possa impedir. O meu medo é que, se a moda pega, o Estado vai levar a privatização da gestão da saúde para todas as regiões de Língua. Nós não acreditamos em Papai Noel. Gostaríamos de apelar ao governo para suspender o edital no sentido de que a população seja ouvida. Pedimos que marque uma reunião com os representantes públicos da macro-região do Alto Paranaíba e Noroeste para um diálogo mais profundo, buscando um entendimento sobre a existência do ser humano, sobre a égide da saúde do Estado, da gestão pública. Esse assunto é muito importante, na expectativa de que tudo se resolva da melhor forma para o povo. Eu quero agradecer ao governo se ele convocar essa reunião para breve. Portanto, nós que já militamos nesse tempo todo na saúde, temos muita a dizer sobre a gestão pública, o servidor público tem um estatuto muito diferente, muito diferente de qualquer servidor privado. essa confusão é muito nebulosa, esse contrato de gestão tem que ser muito bem feito, da maneira que a gente leu, tem muitas válvulas de escape que tornam-se nebuloso esse contrato. Eu não quero que o governo liga mal, mas cada um tem opinião, eu estou marcando posição do lado do povo da região, das pessoas que mais sofrem, daqueles mais humildes. Quero agradecer a todos, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Evita Arquínio, com a palavra a deputada Laura Serrano. Obrigado. 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 Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos colegas parlamentares. Eu venho tratar de um assunto hoje extremamente importante e comunicar, divulgar que a Secretaria de Estado de Educação vai disponibilizar 32 milhões de reais para que as escolas da rede pública estadual possam completar as adequações para receber os alunos de forma segura, cumprindo todos os protocolos, conforme já foi anunciado pelo governo estadual. Esses 32 milhões de reais que serão disponibilizados para as mais de 3.600 escolas da rede pública estadual, mais uma vez, servem para completar os recursos necessários para a aquisição de equipamentos de proteção individual, para a aquisição de materiais de higienização, tudo isso de forma a garantir esse retorno seguro dos nossos alunos às escolas, ou seja, é importante frisar e destacar aqui mais uma vez, o retorno, inclusive, às escolas da rede pública estadual, será um retorno seguro naquelas escolas que têm condições de fato de receber os alunos e a comunidade escolar de forma adequada, cumprindo e seguindo todos os protocolos. É importante mencionar aqui também que desde maio do ano passado, ou seja, antes, no primeiro semestre do ano passado, já houve autorização da Secretaria de Estado de Educação e do governo de Minas para que as nossas escolas públicas estaduais pudessem utilizar os recursos de manutenção e custeio para custear todos os equipamentos de proteção individual, materiais de higienização, álcool em gel, tudo o que vai ser necessário para que a gente tenha esse retorno seguro. Lembrando que em nenhum momento da pandemia houve contingenciamento de recursos do caixa escolar no que tange a manutenção e custeio, mesmo com as escolas fechadas, de forma que esses recursos pudessem ser utilizados para a aquisição de EPIs, para a aquisição desses materiais e incorrer nesses custos adicionais necessários à proteção de toda a comunidade escolar. Um outro ponto importante e fundamental, os checklists, que são a listagem dos pontos fundamentais de protocolos sanitários para retorno às aulas, eles vão ter e vão ocorrer conforme validação dos gestores escolares e dos inspetores escolares. Ou seja, as escolas vão retornar às aulas, inclusive as escolas públicas estaduais, na medida em que se tenha o checklist completo de adequações aos protocolos sanitários, conforme validação do gestor escolar, conforme validação dos inspetores da educação. E aí, um outro ponto mais importante ainda, que acho que é fundamental nós dizermos aqui, além dos 32 milhões de reais disponibilizados e de toda autorização para a verba de custeio e de manutenção serem utilizados também nesse momento para cumprimento dos protocolos, aquelas escolas da rede pública estadual que ainda se virem na necessidade de mais recursos para que possam cumprir esses protocolos, elas vão poder solicitar repassos adicionais para a Secretaria de Estado de Educação. O governo de Minas não desiste das nossas crianças, não desiste dos nossos estudantes, tudo o que estiver ao alcance do governo de Minas e da Secretaria de Estado de Educação para que a gente tenha o retorno seguro às aulas vai ser feito. E aqui eu quero finalizar essa primeira parte da minha fala com um trecho da coletiva da nossa Secretaria de Estado de Educação que disse nós da Secretaria de Estado de Educação queremos não só estamos à disposição para que todos os órgãos públicos visitem as escolas públicas estaduais para poder verificar o cumprimento, mas inclusive além de estarmos à disposição é nosso interesse que todos visitem órgãos públicos de fiscalização, de monitoramento para que a gente tenha como mostrar para as famílias como o trabalho vem sendo bem feito, como as escolas estão bem preparadas, dando mais segurança para esse retorno às aulas. Então, mais uma vez, todos serão muito bem-vindos, os órgãos públicos, para fiscalização, monitoramento, de forma que a gente dê mais tranquilidade e segurança, mostrando o trabalho bem feito que vem sendo feito pela Secretaria de Educação. E aí, nesse ponto, a Frente Parlamentar pela Reabertura das Escolas já está se organizando para visitar as escolas públicas estaduais, lembrando que a priorização nesse momento e a permissão de reabertura é para aqueles municípios que estejam na onda amarela ou verde do programa Minas Consciente e os deputados da Frente Parlamentar pela Reabertura das Escolas, que inclusive hoje é maioria na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a maioria dos deputados estaduais mineiros defendem a reabertura segura e com protocolos sanitários. Nós faremos essas visitas às escolas, de forma a também realizar o nosso papel de monitoramento e garantir que nossas crianças vão voltar com toda a segurança necessária, cumprindo todos os protocolos necessários para essa volta às aulas presenciais. E agora, eu gostaria de falar de um outro assunto extremamente importante também para o nosso Estado, relacionado não só à atuação do Executivo, mas de diversos poderes de Minas Gerais e que hoje encontra-se em tramitação aqui nessa Casa, que foi o acordo com a Mineradora Vale, realizado pelo Estado de Minas Gerais, pelo Governo do Estado, mas também com participação de outros poderes importantíssimos nesse processo, como o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, tivemos participação também de órgãos federais. esse acordo de reparação dos danos da tragédia de Brumadinho é o maior acordo de reparação da América Latina. Foram 37,7 bilhões de reais para reparar os danos socioeconômicos coletivos gerados pela tragédia. É o segundo maior acordo de reparação do mundo. E por que é importante mostrar isso? Para mostrar que são valores vultosos, que foi uma negociação feita com muita responsabilidade e eu friso aqui, nenhuma, não existe nada dentro desse acordo que desobrigue a Vale de arcar com as suas responsabilidades. Não há nenhuma desobrigação por parte da mineradora. O que o acordo faz é antecipar essa reparação de forma que as pessoas que foram atingidas, as famílias e os mineiros que foram atingidos de forma geral por esses danos coletivos socioeconômicos possam ser reparados de forma celere e de forma na importância e na relevância que todo esse fato teve e os impactos para Minas Gerais. Um ponto importantíssimo, os danos individuais e as ações criminais não entram nesse acordo. O que a gente está tratando aqui são de danos socioeconômicos coletivos, ou seja, esses danos que geram um impacto global para Minas Gerais, que afetam particularmente os atingidos, as ações criminais que continuam na justiça, as ações individuais continuam a sua tramitação. O que foi feito aqui foi uma antecipação para que a gente possa, de fato, ter a celeridade e a urgência que essas famílias têm de reparação dos danos. A gente não poderia deixar que isso ficasse aí durante anos tramitando na justiça sem a devida garantia para essas famílias. Um ponto importantíssimo, foram ouvidas as comunidades, foram ouvidos os atingidos, o Ministério Público, a Defensoria Pública participaram de todo o processo de realização desse acordo, das negociações, de forma a garantir e proteger tanto as comunidades atingidas como toda a população. A principal demanda que foi apresentada durante as negociações pelos atingidos foi o programa de transferência de renda. O programa de transferência de renda é hoje uma realidade, são 4,4 bilhões de reais em transferência de renda para os atingidos pela tragédia de Brumadinho. Lembrando, 4,4 bilhões de reais. O acordo engloba muito mais outras reparações de danos, são 37,7 bilhões. Só o programa de transferência de renda já equivale ao valor do acordo que foi feito durante a tragédia de Mariana. Projetos construídos pela comunidade são 3 bilhões de reais que vão ser definidos como serão aplicados pelas comunidades atingidas. 3 bilhões de reais onde a população vai poder dizer quais são as prioridades e onde devem ser aplicados. Isso, gente, é o maior programa de orçamento participativo do mundo e que a gente tem a notícia. 3 bilhões de reais para que os atingidos possam direcionar para onde são as prioridades para a aplicação desse recurso. Fortalecimento de serviços públicos é um ponto importantíssimo do acordo. Todas as escolas das áreas dos municípios atingidos serão reformadas. Nós teremos melhorias nas UBSs, hospitais regionais sendo construídos, melhoria da capacidade de resposta das nossas forças de segurança. Universalização do saneamento básico para os municípios atingidos. Universalização do saneamento básico para os municípios atingidos, todos com acesso a água e tratamento de esgoto. Reparação ambiental integral e sem limite. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o valor do acordo que está sendo divulgado de 37,7 bilhões, na verdade, é o valor mínimo. a mineradora vale, ela vai despender o recurso que for necessário em termos ambientais para voltar aos indicadores que a gente tinha antes da tragédia de qualidade da água, de qualidade do solo, uma série de indicadores ambientais importantes. Ou seja, em termos de reparação de danos ambientais, não há limite. O acordo foi fechado para que se retornasse aos indicadores de qualidade que a gente tinha antes, tanto do solo quanto da água na região. Esse é um ponto muito importante. E aí eu vou para os impactos econômicos desse acordo, os impactos de qualidade, de melhoria de qualidade de vida que a gente vai poder ter não só para a população de Brumadinho e dos municípios atingidos, mas que vai gerar um impacto de ciclo virtuoso para Minas Gerais em termos de impacto econômico. São cerca de 365 mil empregos que serão gerados com essas intervenções. só avaliando a implantação e o novo rodoanel, o novo anel rodoviário na região metropolitana de Belo Horizonte, só isso gera um impacto de até 13% de aumento de PIB. Até 13% de aumento de PIB. Isso é muito significativo. E aí eu volto no ponto que eu comecei a fala. Esse acordo não desobriga a Vale de nada. Esse acordo antecipa uma reparação que deve ser feita no que tange aos danos socioeconômicos coletivos para o nosso Estado. A gente tem casos aí clássicos que acordos que foram para a justiça, que demoraram anos para poderem serem fechados, que até hoje não geraram a reparação adequada para as famílias. Nós temos a tragédia da gameleira que completa 50 anos e que não teve uma solução. Nós temos a queda do viaduto da Dom Pedro I aqui em Belo Horizonte que foi em 2014 e até hoje não teve uma solução. O município não foi ressarcido, não existe um novo viaduto. O governo de Minas quer que as pessoas tenham de fato e vão ter a reparação necessária desses danos socioeconômicos coletivos que foram gerados. E o acordo da Vale traz isso. é importante lembrar aqui que fechar o acordo hoje em 37,7 bilhões de reais é muito mais benéfico para os atingidos do que fechar um acordo de 54 bilhões de reais daqui a 15 anos. Se a gente pegar esse valor dos 54 bilhões a 15 anos e trazer a valor presente, descontar, inflação, juros, o que a gente percebe? Que o valor daqui a 15 anos, 54 bilhões hoje seria equivalente a 34 bi, ou seja, o acordo foi fechado com 3,7 bilhões de reais a mais do que se a gente recebesse 54 bilhões de reais daqui a 15 anos. Daí a importância da antecipação. Então, o que eu quero dizer? 37,7 bilhões de reais vale mais do que 54 bilhões de reais daqui a 15 anos. isso não é retórica, isso é matemática. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Obrigada. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares, a população que nos acompanha, nos assiste, aos servidores aqui da Assembleia, à imprensa. Aprendi desde cedo, quando entrei em uma sala de aula pela primeira vez como educadora aos 17 anos, que a melhor forma de falar sobre educação é através da realidade, é mostrando o que de fato está acontecendo. Então, hoje, presidente, eu sou o porta-voz de um manifesto do Grupo independente de gestores escolares. O grupo é um coletivo independente de gestores, um grupo de diretores escolares da rede estadual de ensino de Minas Gerais, criado para aglutinar demandas da gestão escolar, buscar soluções para dúvidas, reunir, debater reclamações e sugestões que contribuam para a melhoria da educação pública de Minas Gerais através do diálogo e da gestão participativa e democrática sem a perspectiva do viés ideológico ou político. Eu estou aqui com uma nota de esclarecimento à sociedade e de repúdio à Secretaria de Educação de Minas Gerais sobre os inúmeros transtornos decorrentes dos sites, sistemas digitais e, especialmente, acerca dos processos de contratação e convocação temporária para o ano letivo escolar de 2021. Essa nota é de 1º de março de 2021 e passo, então, a fazer a apresentação da mesma aqui a todos os colegas. Este grupo, inclusive, em 2020, chegou a reunir com a secretária de Estado da Educação. Diz os diretores e diretoras de escola da rede estadual. Prezados e prezadas, mesmo com a pandemia a todo vapor e número recorde de mortes diárias, continuamos nossa luta árdua pela operacionalização das escolas estaduais. Todavia, os inúmeros sistemas e sites que a Secretaria de Estado da Educação insiste em implementar têm demonstrado que são lentos, falhos, instáveis, de baixa complexidade operacional. Não abrangem as inúmeras possibilidades que ocorrem dentro da realidade administrativa, pessoal, financeira e pedagógica das nossas escolas. Não estamos aqui sendo contra os sistemas e a vida digital, que, sem dúvidas, muito têm ajudado a humanidade nas últimas décadas. Somos a favor de sistemas que funcionem e tenham capacidade de operar conforme a demanda e complexidade da rede. Afinal, somos parte de uma rede de ensino composta por mais de 200 mil servidores na área da educação estadual e mais de 3.600 escolas. E tais sistemas têm se tornado instrumentos de tentativa de controle e de assédio do órgão central, especialmente contra nós, gestores escolares. Problemas inúmeros que agora também têm refletido em outros segmentos, como os candidatos ao processo de contratação e convocação para trabalhar na rede estadual neste ano, além de professores, pais e estudantes. Exemplo de assédio praticado pela Secretaria de Estado da Educação, que se materializou nas cobranças de trabalho administrativas com prazos de envio para o dia 31 de dezembro de 2020, ponto facultativo decretado pelo governador, o inventário patrimonial das escolas. Gestores foram convocados a dar explicações, caso não tenham enviado exatamente naquela data. Outro exemplo, recentemente, a Secretaria solicitou o preenchimento do sistema quadro de horários das aulas do ano letivo de 2021 de todas as escolas estaduais num prazo recorde, começando tal solicitação numa sexta-feira após o expediente de trabalho, com prazo máximo para preenchimento até a noite de domingo. Sim, fomos informalmente convocados para trabalhar a partir de áudios, de WhatsApp e de superintendentes e reforçado por um subsecretário da Secretaria de Estado da Educação, de sexta até a noite de domingo. Tudo isso para que, no último dia de prazo, diante da evidente ineficácia e congestionamento do sistema quadro de horários, o prazo para preenchimento do quadro de horários fosse prorrogado. Ao longo de 2020, problemas também com excesso de resoluções, memorandos, orientações incompletas e confusas, tais como do conselho de classe final, além da demora nas orientações para reposição de greve, muito prejudicaram o planejamento das escolas. Igualmente, o excesso de relatórios, anexos, tais como preenchimento do anexo 1 da resolução 4.310 de 2020, que no final do ano se converteu, tal registro para o diário eletrônico digital gerou trabalho dobrado e desnecessário para todos os professores da rede estadual. Como não bastasse, sistemas e sites que provocam também a chateação e angústia nos pais e responsáveis pelos estudantes, que não conseguem realizar de forma mais prática e rápida possível a matrícula de seus filhos e filhas em escolas onde existem vagas, nem próximas de suas casas. Considerando as falhas absurdas do zoneamento escolar, a ponto de se digitar o CEP da rua da escola, que possui vaga, e essa escola não aparecer como opção de matrícula no sistema para os pais. Mais uma vez, a responsabilização, estresse, ameaça de denúncias e desacatos verbais recaem sobre os gestores, pois a comunidade escolar não tem nenhuma culpa do que está acontecendo. Como vamos explicar aos pais e responsáveis que perdemos a autonomia de realizar uma simples matrícula? Como vamos explicar para eles que não temos permissão para trocar sequer um estudante de turma, pois o sistema já traz todos eles enturmados sem possibilidade de alteração pela escola? Será que os sistemas vão reconhecer que existem estudantes que não podem estudar nas mesmas salas, pois podem ter conflitos pessoais que necessitam de uma separação física para a segurança de toda a turma e da escola? Os sistemas da Secretaria de Estado da Educação vão permitir essa compreensão humana e registro também ou seremos mais uma vez responsabilizados por não tomarmos atitudes cabíveis diante dos conflitos pedagógicos e disciplinares que tomaram conta das escolas? Igualmente, e nesse momento ainda mais alarmante, tem sido o problema da Secretaria de Estado da Educação que era transformar o universo de escolas estaduais num laboratório de testes para contratações e convocações temporárias de dezenas de milhares de candidatos. Diante do fracasso da Secretaria de Estado da Educação de se organizar e tentar concluir em tempo suficiente todo o processo de movimentação de pessoal dos servidores efetivos, incluindo as mudanças de lotação, remanejamentos, permutas, remoções, aposentadorias, afastamentos diversos e novas nomeações do concurso vigente em tempo insuficiente, processo de contratação e convocação temporária da rede estadual, cujas vagas da primeira rodada serem ofertadas nos sites da Secretaria foram disponibilizadas sem nenhuma, nenhuma possibilidade dos gestores, dos diretores de escola alterarem, muito menos registrarem em edital as observações inerentes às funções específicas de cada cargo, tais como assistente técnico da educação básica financeira ou auxiliar de serviços gerais de pequenos reparos. Foramos impedidos até mesmo de colocar no sistema de vagas. Igualmente, não houve nenhuma possibilidade da escola discriminar se o cargo é vago ou em substituição e até quando seria a substituição. Sem nenhuma possibilidade de retirar vagas que não existem, considerando que efetivos foram remanejados ou nomeados e que tais cargos foram ofertados para a convocação temporária no site de contratação da Secretaria de Educação. Diante desse absurdo e total falta de respeito para com os candidatos, mais uma vez, gestores escolares estão sendo injustamente responsabilizados. Até mesmo relatos de ameaça de morte de uma diretora, o grupo desse coletivo chegou a escutar na última reunião que foi feita na semana passada, devido à indignação dos candidatos ao telefonarem para as escolas, como explicar que não estamos escondendo as vagas? Como explicar que não temos autonomia para colocar as vagas para a contratação e convocação na primeira rodada? Diante desse gerencialismo tecnocrático excessivo, manifestamos aqui o nosso repúdio. Em 2020, a Secretaria realizou o programa Fala Secretária. O problema é que ela e seus assessores só falavam e pouco nos escutavam de verdade. Exemplos ainda sem resposta. Senhora Secretária, até quando as nossas escolas continuarão sendo assaltadas, danificadas e tendo o patrimônio público subtraído por falta de segurança e monitoramento? Até quando seremos cobrados de prazos de demandas do financeiro dentro de um mês em que não existe contrato de assistente técnico financeiro para atuar nas escolas? Até quando as escolas ficarão sem atendimento de especialistas, supervisão e orientação pedagógica por turno? Até quando as escolas com menos de 300 alunos continuaram sem nenhum vice-diretor? Os gestores também estão adoecendo, não apenas por COVID, mas também por excesso abusivo de trabalho e cobranças, como nunca antes visto em nenhum outro governo que passou por nosso Estado. A lógica administrativa tem prevalecido sobre a lógica pedagógica. Nossa solidariedade a todos os profissionais que possivelmente comparecerão nas escolas a partir dessa semana que se inicia e terão a ingrata surpresa de saber que a vaga não existe ou as informações no site relacionadas ao número de aulas não procedem. Nossa solidariedade também a todos os colegas que estarão realizando os atendimentos e tendo que suportar todo tipo de estresse, denúncias, discussões e desesperos dos candidatos no momento da conferência de documentos e assinatura do quadro informativo. Secretaria de Estado da Educação e seus sistemas não conhecem o lado humano e real das escolas. nós não apenas consideramos como absorvemos todas as dores e problemas que transpassam a fria legislação e infeliz lógica de um órgão que nos ignora enquanto pessoas dotadas de sentimentos e problemas específicos. Cada escola uma realidade. Não cabemos, portanto, nas atuais políticas e sistemas criados pela Secretaria de Estado da Educação que possamos nos unir em prol dessa compreensão para que possamos romper o mais breve possível com essa lógica perversa e destruidora que atualmente vem sendo imposta de cima para baixo. Até quando vamos continuar aceitando e abafando tudo isso? É uma carta do coletivo de gestores articuladores, coletivos de diretores e diretoras da escola. Diretores e diretoras que sabem da realidade, que sabem do seu dia a dia e que, portanto, denunciam um sistema completamente absurdo, ineficiente, que não responde à realidade e às necessidades e que causará prejuízo alunos, pais e profissionais de educação. Por fim, presidente, eu gostaria de, aliado a esse manifesto dos gestores escolares, deixar aqui o apelo para que o governo do Estado cumpra a sua palavra. Nós debatemos muito no final de 2020 que as regras de contratação temporária no Estado não seriam alteradas, que o governo não criaria inovações. E qual é a nossa surpresa com a publicação de uma resolução no último sábado, inovando num processo da contratação que é a perícia médica. A forma como o Estado está fazendo, mais uma vez, burocrática, discriminando as pessoas, está fazendo com que muito que os médicos não assinem o suposto questionário que os médicos particulares têm que assinar para que esse profissional tenha acesso a uma vaga como contratado. a situação é absurda, ela é desnecessária, são mais de 100 mil pessoas que estarão sendo contratadas pelo Estado. Nós precisamos respeitar essas pessoas, nós precisamos dizer a elas que elas estão bem-vindas na rede estadual e não tratá-las de forma humilhante, de forma a trazer tanta instabilidade como nós estamos vendo nessa semana. Então, esse pedido não é meu, esse pedido é de centenas de pessoas que fizeram contato comigo, mas eu sei que fizeram contato com vários deputados e deputadas estaduais. Muitos querem ajudar. A Secretaria de Educação e a CEPLAG precisam compreender o equívoco que foi estabelecer anexos que só trazem discriminação e podem, inclusive, trazer o desemprego de milhares de pessoas se esses anexos da resolução sobre perícia médica não forem suspensos. O compromisso do governo com a Assembleia nas discussões do final do ano passado foi não inovar, que o governo não inovaria, que manteria o mesmo processo. Então, eu venho aqui, presidente, pedir que a palavra empenhada seja cumprida. Nos foi feito um compromisso sem inovações. Então, não pode, há uma semana do início do ano escolar, estabelecer regras que são novas e que não foram debatidas com ninguém. Fiz a leitura desse manifesto dos diretoros e diretoras de escola para que nós possamos compreender a realidade de quem está no dia a dia de uma escola e que precisa ser escutado para a definição de quaisquer políticas relacionadas à educação. Todos que me acompanham, que debatem comigo, que têm divergência, sabem que eu não faço dessa pauta uma pauta de polarização. Eu trago a realidade da escola e acho que o nosso comportamento tem que ser à luz da realidade e não à luz de outras disputas que se queira fazer tendo a educação como palco. E, para finalizar, eu quero manifestar a minha solidariedade com o Simpro. o Simpro é o sindicato dos professores da rede privada que vem sofrendo ataques do sindicato patronal e coisa. O patrão tentando desqualificar a representação dos trabalhadores em relação às aulas na rede privada. Não fosse o Simpro, não fosse o Sindyute, eu tenho certeza que eu estaria aqui lamentando e em luta por centenas de profissionais da educação contaminados e mortos pela Covid-19. Os sindicatos da educação têm feito um papel exemplar da defesa da vida, enquanto o sindicato patronal busca o seu lucro incessantemente. Então, quero aqui manifestar o meu apreço ao trabalho do Simpro, através da sua presidenta, Valéria Morato, e quero repudiar a atitude patronal de desqualificação do sindicato. Os sindicatos existem, que estão essenciais na democracia e na representação da classe trabalhadora. São essas as considerações, presidente. Parabéns, deputada Beatriz, trazer assuntos tão relevantes sempre a essa casa. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Muito boa tarde, então, senhor presidente, colegas, deputadas, deputados. Presidente, como tem sido de praxe nas últimas semanas, eu tenho usado essa tribuna aqui para comentar, os assuntos mais importantes da última semana. O grande problema é que eu não estou conseguindo vir à tribuna para trazer boas notícias. Às vezes, as pessoas acham que nós temos o maior prazer e satisfação de vir aqui para fazer a denúncia, fazer aqui o desagravo das coisas que têm acontecido no nosso país, mas a gente não está tendo motivo algum para anunciar boas notícias, presidente. Motivo algum. Até vi a colega representante do governo aqui fazendo uso da tribuna para anunciar do sucesso do acordo do governo com a Vale do Rio Doce, um acordo histórico, um acordo segundo maior, o maior acordo do mundo, segundo maior do mundo, e que, com muito entusiasmo, anuncia as obras que serão realizadas a partir desse acordo. Pontes, rodovias, rodoanel, um acordo que não teve a participação dos atingidos, das vítimas, dos familiares das vítimas. Celebra-se um acordo e comemora-se obras como o rodoanel que a conta não foi nada menos do que mais de 300 vidas do povo de Minas Gerais. Não é o tipo de acordo que se celebra, que se comemora. Pelo contrário, pelo dano causado ao nosso Estado e ao povo de Minas Gerais, honestamente, um acordo pequeno e que, acima de tudo, não ouviu quem mais precisava ser ouvido que foram os atingidos. Então, eu quero dizer que essa forma do governo trabalhar, celebrando conquistas do qual a conta foi paga com a vida humana, do qual até hoje as pessoas não se recuperaram, do qual até hoje o meio ambiente não se recuperou, sinceramente, eu não vejo muito o que celebrar. Pelo menos eu não. Eu não. Bom, presidente, eu queria falar também aqui de outros assuntos. Essa semana foi uma semana muito impactada pelo assunto combustíveis. Nós tivemos na semana passada uma greve dos tanqueiros, que são os transportes combustíveis, na questão da carga tributária, mas sabemos que o preço do combustível é definido pela Petrobras. Essa indexação que teve e a vinculação da cotação do preço do combustível vinculado ao mercado internacional para atender interesses dos acionistas é um negócio que tem sido muito danoso ao povo do Brasil e de Minas Gerais não é diferente. Então, na última sexta-feira o que nós vimos? Acabar a gasolina nos poços, filas quilométricas e as pessoas desesperadas. Já há algum tempo, quando falava-se dos aumentos sucessivos do combustível no Brasil, o presidente Bolsonaro reagiu, falando, então nós vamos trocar o presidente da Petrobras. Vamos trocar o presidente da Petrobras, fez um carnaval, um estardalhaço. A grande questão é que ontem foi anunciado um novo aumento, mais 5% na gasolina. é o quinto aumento nesse ano, um ano que mal, mal, completou dois meses o quinto aumento. Eu me lembro que na época que Dilma era presidente do Brasil, presidente do Brasil, a gasolina 260, 280, era uma histeria, uma histeria. A turma ia para o posto de gasolina, aí berrava, gritava, era o fim do mundo. E dizia que se tirasse a Dilma a gasolina, entre outras coisas, se tirasse a Dilma tanta coisa boa ia acontecer no Brasil, que se tirasse a Dilma a gasolina e abaixar. Eu não sei, alguém tem que avisar o Bolsonaro e a equipe do governo que já tem mais de 5 anos que tiraram a Dilma, que ela já não governa, ou eles não sabem disso ainda? É um negócio, presidente, que assim, a gente fica estarrecido com o que está acontecendo. Eu estou falando aqui da gasolina, mas o Jair Bolsonaro, estou lembrando aqui na minha anotação, que eu não posso esquecer, que isso é um dado importante, que na eleição de 2018, o presidente Jair Bolsonaro, o então candidato Jair Bolsonaro, dizia que a gasolina seria a R$ 2,50. Tem registros, é só olhar na internet, fazer a pesquisa, que vai ver fala do Bolsonaro prometendo gasolina a R$ 2,50. E mais, gás de cozinha a R$ 35,00. E hoje, o gás já está sendo vendido em alguns lugares a R$ 100,00. Pensa. Gás de cozinha a R$ 100,00, gasolina, caminhando para R$ 6,00, daqui a pouco nós vamos encontrar combustível a R$ 6,00. O preço da carne, o preço do arroz, o custo de vida, 40 milhões de desempregados e desalentos, o maior número histórico de desempregados no Brasil desde que começou a ser medido, registrado. Uma situação muito complicada que o país vive. Eu sei que eu já disse isso aqui outras vezes, e posso até parecer repetitivo, posso até parecer fadonho, mas eu vou repetir, eu vou repetir porque foi muito forte o que venderam para o povo brasileiro, que fazendo, que dando golpe na Dilma, eles entregariam o Brasil melhor com emprego, com desenvolvimento econômico, com fim de corrupção, de que tudo ia resolver a crise econômica, não é isso? A condição de vida seria melhor e não entregaram, e não entregaram. Então, eu não poderia passar batido esse debate sobre a questão dos combustíveis e da gasolina. e eu tive informação de que me parece que há um movimento para uma nova greve, e essa poderia ter proporções nacionais, não só no nosso Estado, mas nacionais. Então, fica aqui o nosso registro. Na presidência do senhor Jair Bolsonaro, somente no ano de 2021, em dois meses, janeiro e fevereiro, porque hoje é dia 2 de março, já estamos no quinto aumento dos combustíveis, uma gasolina caríssima, caríssima. presidente, outro assunto que eu quero tratar aqui é sobre o que circulou também nas redes sociais e nos noticiários, que foi a aquisição de uma mansão de 6 milhões de reais. O filho do presidente adquiriu uma mansão de 6 milhões de reais. Veja bem, na eleição de 2018, o filho do presidente declarou o TSE um patrimônio de 1,7 milhão. Atualmente, o salário de um senador é 33 mil, mas algum penduro e calho, isso pode aumentar um pouco. Mas, três anos depois, ele compra uma mansão na região mais cara de Brasília por 6 milhões, quase quatro vezes o valor que ele declarou três anos atrás. Será que as vendas de chocolate estão nessa proporção que daria um rendimento tão robusto para o senador Flávio Bolsonaro? E lembrando que o senador Flávio Bolsonaro ficou muito rico com imóveis, com venda de imóveis, justamente no período que, abre aspas, eles dizem que o PT quebrou o Brasil. Então, quer dizer, o Brasil está quebrado, mas ele na dor de ganhar dinheiro, a não ser que não tenha sido de forma lícita. O curioso, presidente, é que o valor desviado das chamadas rachadinhas também foi de cerca de seis milhões de reais. Olha a coincidência. O filho do presidente que eu estou me referindo, gente, não é daquele que dizia que tinha uma Ferrari banhada a ouro, não. Esse é o Lulinha, filho do ex-presidente Lula. Não tem Ferrari de ouro banhada a ouro. Também não é dono da Friboi. Também não é dono da Oi. Mas é verdade e é fato que o filho do Jair Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, que é senador, adquiriu uma mansão em Brasília por seis milhões de reais. Impressionante, não é? Impressionante. Isso, alguns dias depois do STJ ter votado pela anulação das provas, então, dos relatórios que lá estavam, dos extratos, na operação que o Flávio enfrentava. Então, ali, como teve um alívio, ficou muito à vontade para poder adquirir uma mansão. E está na internet, tem um vídeo que mostra a mansão. É um negócio de outro mundo, é um negócio do filme. Parece coisa de lá dos Estados Unidos, de Miami, Beverly Hills, um negócio de filme, cinematográfico. Para a grande maioria do povo brasileiro, deputada Beatriz, que vive com menos de 500 reais, em torno de 460 reais, grande maioria do povo brasileiro, que muitos vivem de aluguel, condições precárias, é um negócio assuntoso. É evidente que, se for de uma fonte lista, do trabalho honesto do senador, nós vamos pôr a viola no saco e ficar na nossa. Mas, não é o que parece, porque o patrimônio dele, dois anos antes, era de 1,7 milhão. Então, no mínimo, muito suspeito. A outra questão que eu queria trazer aqui, presidente, corroborando com a fala, inclusive, da deputada Beatriz Serqueira, são das denúncias que nós temos recebido, os trabalhadores da educação, dos professores, com relação às contratações. A forma com que o governo, então, traz elementos novos que impedem a contratação. Na minha opinião, tem coisa, inclusive, que o governo está fazendo que é inconstitucional, que pode ser questionável do ponto de vista da legalidade. Uma das coisas, deputada Bia, é aquele anexo 2 da ficha médica, que a gente estava conversando agora há pouco, e o que ele diz esse anexo 2? Ele é uma ficha médica completa, com todo o histórico da saúde do candidato, ele, na minha opinião, além de ser desnecessário, pode gerar um componente de discriminação do entrevistado, do candidato. Então, espera aí, qual que é a necessidade desse anexo 2, que é um relatório que tem que ser assinado por um médico para a contratação para essa modalidade, para esse tipo de função de exercício? É um negócio absurdo, está se criando barreiras, obstáculos para que as pessoas não possam trabalhar. Então, eu quero aqui corroborar também com a fala de todos os colegas que têm denunciado essa questão da perícia médica para os fins da contratação dos trabalhadores, dos professores. E, por falar nisso, falando em educação, eu tenho visto alguns colegas aqui defender de maneira veemente a retomada, a normalidade, a retomada das aulas. Gente, olha só, todos nós queremos a retomada de uma normalidade ou de uma normalidade possível. Retomada das aulas também, gostaríamos muito de ver os alunos voltarem a ter aulas presenciais, os professores trabalhando, mas em qual cenário nós vamos discutir volta às aulas? É no cenário que a curva do número de contaminação e de mortos tem diminuído no nosso Estado? Não, porque o mês de fevereiro foi 3.500 pessoas que morreram, foi um recorde. É no momento que há um controle da condição sanitária, da pandemia em Minas Gerais? Também não, porque nós estamos vendo o colapso que acontece no Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. E por falar disso, matéria do portal UOL no dia de hoje traz que Minas já está mandando paciente para o Estado de São Paulo, porque não tem leito em Minas Gerais. Hein? É grave, é nesse cenário que nós vamos trabalhar e retomar das aulas? E tem um outro dado aqui que também me chama a atenção e me preocupa que eu quero compartilhar aqui. Nova síndrome que atinge crianças pode estar ligada ao coronavírus. Olha isso aqui. Ainda não há confirmação, mas tudo indica que a nova síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica que tem preocupado médicos em todo o mundo pode estar associada ao coronavírus. Isso porque, conforme observado até o momento, só desenvolve a doença quem já se infectou teve contato com pessoas infectadas pelo Covid-19. Ao todo, já são mais 600 casos confirmados em todo o mundo. Então, essa matéria que fala que a nova síndrome que atinge crianças pode estar ligada ao coronavírus, e isso torna mais grave, já que quando falam em retomar das aulas, por mais que se diga dos cuidados, você vai colocar as crianças em um ambiente que vão trombar e vão se encontrar de alguma maneira. Essa matéria aqui é do portal da FEMIG, do próprio governo do Estado. Não é de qualquer site que nós achamos aí que tem credibilidade duvidosa. A fonte é o próprio site da FEMIG, que é do governo do Estado de Minas Gerais. Então, eu fico muito preocupado. Olha, Minas ainda não tem um cronograma robusto de vacinação, de uma imunização em massa da sociedade. Estamos vivendo o pior momento da pandemia no Brasil, não indiferente em Minas Gerais. A situação de Minas Gerais está grave. Caminhamos para 20 mil mortos, batendo recordes de mortos em 24 horas, de contaminados, superlotação dos leitos de UTI. Colapso já no Triângulo e Alto Paranaíba, como eu disse, está mandando paciente para São Paulo porque não tem leito em Minas Gerais. E é nesse exato momento que tem gente insistindo numa retomada às aulas. Olha, eu tenho dúvida desses protocolos. Não sei se são seguros. Nós vamos expor os nossos professores? Os pais vão ter coragem de mandar seus filhos sem ter absoluta segurança? e numa perspectiva de tragédia que alguém venha a se contaminar com o vírus e possa vir a falecer. Quem será responsabilizado? O Estado que reabriu? O Estado que estimulou, incentivou e garantiu que era seguro? Os pais que mandaram os meninos para a escola? Olha, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, eu queria dizer aqui, para poder encerrar, que ainda estou na expectativa do governo de Minas apresentar um plano de vacinação. Um plano robusto que o Estado de Minas se coloque mais à vanguarda desse processo. Eu queria muito estar sendo governado pelo governador Camilo Santana do Ceará, do Partido dos Trabalhadores. Camilo Santana postou o seguinte, ontem, irei na terça-feira até o laboratório que representa a vacina russa Sputnik V em Brasília, tratar da possível aquisição direta do produto em complemento ao Plano Nacional de Imunização. Irei buscar a vacina para os cearense, aonde tiver que ir. Só descansarei com todos vacinados. Queria muito, um dia, ouvir Romeu Zema falar dessa forma. Mas nem sequer assinar o documento que foi assinado pelos governadores, contestando o Bolsonaro que disse que passou recursos para enfrentamento à Covid, quando, na verdade, estava tratando dos repassos, transferências constitucionais obrigatórias, querendo fazer gracinha naquilo que já era de direitos dos Estados, ele não teve coragem, mais uma vez, de assinar um documento junto com 20 governadores que contestavam a postura de Jair Bolsonaro. De novo, Romeu Zema, de joelho para Jair Bolsonaro. Muito obrigado, deputado Cristiano. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, explorado de sete minutos. Na sua ausência, com a palavra, deputada Leninha. Com a palavra, deputada Leninha. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Requerimentos submetidos à votação. Votação do requerimento número 4.631-2020 da Comissão da Pessoa com Deficiência. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1, que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silés. Em votação, requerimento, salve emenda. Em votação. Você está acompanhando a votação de um requerimento da Comissão da Pessoa com Deficiência para encaminhamento à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de um pedido de informações sobre perícias médicas dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, servidores que tiveram a licença para tratamento de saúde restabelecida. São dados sobre solicitações por perícia, a situação, o tempo médio para agendamento e realização das perícias, número de médicos, peritos e unidades de atendimento no Estado para a realização dessas perícias. Votaram sim 14 parlamentares. Não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Salve emenda. Em votação, emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Obrigado. Votaram sim 20 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento com a emenda número 1. Votação do requerimento número 4.852, 2020, da Comissão de Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Agora, então, é o requerimento da Comissão do Trabalho que quer que seja encaminhado um pedido de informações à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais sobre os motivos do fechamento da unidade de urgência e emergência do Hospital Alberto Cavalcante, que fica na região noroeste de Belo Horizonte. Votaram, sim, 25 parlamentares. Não, 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 voto em branco. Está aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento número 5.910, 2020, do deputado André Quintão. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação, requerimento. Em votação. Agora, um requerimento do deputado André Quintão, para que se encaminhe à secretária de Estado de Educação, um pedido de informações sobre os recursos referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Recursos disponíveis nas caixas escolares de cada uma das escolas públicas do Estado. Votaram, sim, 26 parlamentares. Não, 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 voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 6.532, 2020, do deputado Alencar da Silveira Júnior. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação. Agora você está acompanhando a votação de um requerimento do deputado Alencar da Silveira Júnior, para encaminhamento ao secretário de Estado de Fazenda, de um pedido de informações sobre o valor arrecadado pela Loteria Mineira, neste exercício, até o mês de outubro de 2020. Os jogos que estão em funcionamento no Estado pela Loteria Mineira e o motivo pelo qual a Loteria Convencional não foi reativada. Votaram-se 25 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 6.581, 2020, da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação. Agora você acompanha a votação do requerimento da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. É um requerimento para encaminhamento ao diretor-presidente da CEMIG de um pedido de informações sobre as subestações de energia planejadas e em implantação, especificando os municípios das regiões Norte, Noroeste, Jequitinhonha e Mucuri que vão receber essas subestações e qual seria a previsão das obras. Votaram sim 27 parlamentares, novo voto não, novo voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 6.622-2020 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação. Agora a votação de um requerimento da Comissão de Saúde para encaminhamento ao secretário de Estado de Saúde de pedido de informações sobre a destinação dos recursos recebidos do Ministério da Saúde para o Hospital Galba Veloso, hospital da rede FEMIC. Votaram sim 28 parlamentares. Novo voto não, novo voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 6.802-2020 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação. O requerimento agora é da Comissão de Participação Popular para encaminhamento ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de pedido de informações sobre as perspectivas de finalização do plano de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Votaram sim 28 parlamentares. Não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 7.107-2020 da deputada Ione Pinheiro. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação. Agora então a votação de um requerimento da deputada Ione Pinheiro para encaminhamento ao diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, a ARSAI, de um pedido de informações sobre como é praticado o valor por método cúbico de água e esgoto e suas realidades. Observando os municípios, entre esses municípios Ibirité e outros que possam servir de comparação, observando aí os quesitos de valor mínimo de isenção, percentual de famílias em tarifa social, o cumprimento de contrato da concessionária e o ticket mínimo e médio do valor da conta. Votaram sim 29 parlamentares, novo voto não, novo voto em branco. Está aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento número 7.335, de 2021, do deputado Noraldino Júnior. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silesi. Em votação. Agora está sendo votado um requerimento do deputado Noraldino Júnior para encaminhamento ao secretário de Estado de Saúde de um pedido de informações sobre o Hospital Regional de Juiz de Fora. Ele encaminhou várias questões, como o Estado pretende concluir as obras do hospital, como assumir a gestão das obras, uma vez que essas obras foram reprovadas, foram reprovadas, na verdade, as contas do convênio entre o Estado e o município pelo Tribunal de Contas. Então, são várias questões apresentadas aí à Secretaria de Estado da Saúde sobre o Hospital Regional de Juiz de Fora. Votaram, sim, 28 parlamentares. Não houve voto, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 7.345, 2021, do deputado Tadeu Martins Leite. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silese. Em votação. Agora é um requerimento do deputado Tadeu Martins Leite para encaminhamento ao governador do Estado e ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de um pedido de informações com detalhamento de projetos em referência à construção de pontes em São Francisco, Manga e São Romão, o programa de mobilidade, são pontes sobre o rio São Francisco e sobre também a pavimentação da MG 402 no trecho entre os municípios de Urucuia e Pintópolis. votaram sim 30 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o substitutivo número 1. Com a palavra, o deputado Bartô. Obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas aqui, aqui, requerimento para a Prefeitura de Belo Horizonte, perguntando quais obras, projetos já foram realizados nessas avenidas que sofreu os enchentes, a partir de 2016, visando a contenção das enchentes. Qual o valor investido e efetivamente empenhado para cada uma dessas obras e projetos e quais delas foram concluídas? Qual o planejamento para resolver de forma definitiva o problema das enchentes nessas avenidas e em torno e qual o prazo para o início das conclusões e qual o valor a ser despendido? Pois bem, esse requerimento que a gente entrou para a Prefeitura de Belo Horizonte, é só para poder a gente começar a ver como que está, quais foram as soluções debatidas anteriores, o quanto de dinheiro público já foi enviado para essas soluções, analisar os resultados dessas soluções e ver o que está para o futuro, quais são os planejamentos das obras futuras. Porque, seguindo aqui a nossa lógica, a gente tem visitado vários locais que têm sofrido enchentes e a gente está realmente interessado em propor alguma solução que ajude a conter o problema. Inclusive, aqui ontem tivemos reuniões no meu gabinete a respeito e explicando como que a canalização de rios atrapalha e muito. Muitas pessoas podem entender um pouco que isso pode ser papo de ambientalista, mas, na verdade, quando se canaliza o rio, você faz com que aquela água corra mais rápido, você tira o leito natural do rio, que é cheio de curvas, pedras, subidas e descidas, e faz um caminho direto de um ponto ao outro, com o que faz com que a água realmente se torne mais rápida e chegue no próximo entrocamento mais rápido, fazendo com que enchentes aconteçam naquele entrocamento. Então, o que eu queria deixar aqui, estamos começando as reuniões agora, vão ser uma série de reuniões até fazer audiência para debater o assunto, mas o que eu queria deixar bem claro a todos para entender que as enchentes ocorridas em um ponto, na verdade, elas derivam de várias questões que estão ligadas àquela micro bacia hidrográfica. Então, é importante entender o funcionamento dessas bacias hidrográficas para poder entender o problema a fundo e como segurar a água ao longo dessa bacia hidrográfica como um todo, para fazer com que a água se torne mais lenta e, com isso, dê mais tempo ao escoamento dela ao longo de todo o seu trajeto e não cause enchentes. Também queria trazer aqui, lembrando que a gente fez o requerimento, já foi protocolado, justamente para poder debater o problema das enchentes. Então, como eu falei, estamos fazendo uma série de reuniões preparatórias para essa audiência e estamos bem animados para o que pode sair. inclusive dentro do conceito de cidade esponja, que é o que tem aparecido como uma forma mais pragmática e realmente que possa vir trazer uma solução para isso. Dentro desse conceito, inclusive, me gerou um certo ânimo em saber que o conceito de fazer caixas que seguram a água, como boca de lobo cega, uma boca de lobo que a água chega ali e enche aquela caixa ali, deixando um reservatório ali, talvez, 2 mil a 5 mil litros de água e várias bocas de lobo cegas, para poder conter que essa água se vale de uma vez só. Então, parece ser bem interessante. se debate muito em deixar áreas para poder, uma área gramada, numa construção, para poder ser ali onde vai estar retendo a água, mas acho que mais interessante do que está aparecendo agora, estamos mexendo, estamos começando a mexer, mas o mais interessante, às vezes, do que você deixar uma área reservada de grama para poder conter a água, é literalmente fazer um reservatório de água debaixo da sua estrutura, para que quando cai a chuva, toda a água da sua, do seu lote, recaia para aquele ponto e reserve a água ali. Esse reservatório, geralmente, são subterrâneos e seguram de um a dois dias a água daquele local. Então, deixe de ser mais água sendo jogada na rua, que corre para calhas, que corre para rios canalizados, que acabam nos entrocamientos, onde a gente conhece bem as enchentes. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bartô. Para declaração de voto, deputado Arles Santiago. Bom, votei todos os requerimentos positivamente, porque nós temos aqui realmente saber o que está acontecendo e como resolver. E aí tem um requerimento que nós aprovamos, bastante interessante, que é a questão de obras lá no Norte de Minas. Inclusive, nós procuramos o Jarvas, procurador, doutor Jarvas, procurador do Ministério Público, que se ofereceu, e nós estamos falando agora, à tarde, com o secretário de infraestrutura, para poder achar caminhos para renegociar o... Muito bom, a inclusão de mais duas fontes, a de Manga e Matias Cardoso, que aí tem que ser feito o projeto, e depois também a de São Romão. Fica muito bom isso aí. Inclusive, eu já fiz até um projeto, dando aqui na Assembleia, dando o nome da ponte do Rio São Francisco, em São Francisco, para Jarvas Soares, pai do nosso procurador, que é de lá de São Francisco. Também, nós temos acompanhado há muito tempo a questão da estrada de Pintópolis a Urucuia. E o governo Anastasia foi feita a estrada do Rio até Pitópolis, foi feita a estrada de Bonfinópolis até Riachinho, até Urucuia. Depois, foi feito no caminho de Minas, a estrada de Urucuia até Arinos, mas a população de Minas Gerais mudou para o Pimentel, e aí o Pimentel não fez nenhuma estrada soltada no norte de Minas e acabou com todos os programas. E agora, há algum tempo atrás, com Aurélio, de infraestrutura na época, com o senador Carviana, até Urucuia, para mostrar aquela necessidade. E a obra prioritária do governador Zema, que está buscando recursos, inclusive, mesmo antes do acordo da Vale, ele já estava colocando 30, 40 milhões rapado no tacho aí das dificuldades financeiras do governo do Estado, para que, então, a gente pudesse fazer com que a estrada ficasse pronta. Com o acordo da Vale, ela entrou aí e, infelizmente, a empresa que ganhou a licitação não quer fazer com os reajustes propostos pelo DR. Uma nova licitação vai demorar aí 90 a 120 dias e, além disso, se ainda for para a justiça, atrapalhará muito a nossa região. Então, nós conversamos com o pessoal do Ministério Público e que quer sentar com o governo de Minas e tentar fazer um termo de ajustamento de conduta que dê para poder fazer essas duas obras. A ponte de São Francisco e também a estrada de Pintópolis. Pedimos ao deputado Fred Costa, com intervenção também, junto ao Zema, para ter feito o mais rápido possível e a gente fazer todas as possibilidades de resolver o problema. Um abraço para todos, votei afirmativamente. A presidência comunica com pesar o falecimento da senhora Teresinha de Jesus Pimenta de Figueiredo, mãe do nosso querido deputado estadual Carlos Pimenta. Deixamos aqui o sentimento de todos os colegas desta casa, ao companheiro Carlos Pimenta e a todos os familiares. Determinamos que seja feito um minuto de silêncio. Aplausos. 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 A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 3, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião ordinária de plenário de terça-feira?